Nós não nos vemos, pois nossos olhos espirituais não estão abertos. Se vocês quiserem ver as constelações de estrelas, se quiserem ver os planetas ocultos, vocês precisam de olhos especiais. Vocês precisam de olhos de um telescópio para poder enxergá-los. Da mesma forma, se vocês quiserem ver micróbios, se quiserem ver células, vocês precisam de olhos especiais. Vocês precisam de olhos de um microscópio. Se vocês utilizarem o microscópio de forma apropriada, então poderão ver os micróbios e as células. Da mesma maneira, se nós na África queremos ver Deus, devemos abrir nossos olhos espirituais para nos conscientizarmos da presença de Deus. É esse o principal objetivo da educação. Contrariamente ao que foi dito e escrito sobre a África no passado, que Deus não existe aqui, que os africanos não têm Deus. Isso é absolutamente errado. Deus mora na África. Deus está na Zâmbia. Deus está nas cidades, nos rios, nas montanhas, em toda a parte da África. Foi esse Deus que criou as diferentes línguas do mundo. Então, esse Deus quer que nós, quer que vocês tenham orgulho de sua cor, que tenham orgulho da terra onde Ele os colocou, que tenham orgulho da sua cultura, que tenham orgulho de suas tradições, dos aspectos bons dessa cultura, dos aspectos bons da tradição. Deus deseja que vocês tenham orgulho. Se nós não amamos, aceitamos e respeitamos nossos próprios profetas, nossos sábios, nossos professores, se nós não amamos e respeitamos nosso país, se não amamos e respeitamos nossa cultura ou nossa tradição, quem fará isso por nós? Por vocês. Vocês, meninos da Zâmbia, Deus deseja que vocês tenham orgulho da África, como deseja que os meninos da América sejam orgulhosos da América, que os da Europa sejam orgulhosos da Europa, que os do Brasil sejam orgulhosos do Brasil. É nosso dever amar a Zâmbia. É dever de qualquer menino ou menina amar o país onde vive, porque é a mãe pátria. Oh, é que é a mãe. O que é isso? 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 O que é isso?